E aí, Arthur? E aí 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 Poxa, o que é isso? Mozinho Olha o bucho Não Mano, cara, esses caras matam rápido O que é isso? Só um gacho O que aconteceu? Vai trabalhar no calçom Todo mundo precisa dormir bem para poder ter uma vida saudável E alguém atrapalhou meu sono Alguém está querendo atrapalhar minha noite de sono Para ter uma vida saudável, a gente precisa dormir e descansar Boa noite O meu plano está dando certo Logo, logo, o aventureiro vai subir e ficar assim, sabe? Porque não consegue dormir direito Derevando? Marevando? O que aconteceu? O que aconteceu? Terremotos? Marevando? O que aconteceu? Ué De novo não foi nada? Ei, não estou vendo Eu já estou aqui aqui O que está acontecendo, gente? Eu não estou entendendo nada Será que eu estou tendo pesadelo real? Aquele famoso beijamu Beijamã Não sei Você é de casa Sabe o que está acontecendo? Se você sabe Me avisa Porque eu não estou entendendo nada É melhor ver se a aventureira vem ver ela também Por que eu não pensei nesse plano antes? Queria evitar várias derrotas para os aventureiros E vocês aí de casa Não teriam motivo para abrir de mim